Eles se tornam destrutivos, vorazes, uma nuvem assassina, com uma única mente. Uma mente comum, se preferir. Essa nuvem diabólica se alastra por toda a terra, destruindo o que encontra. É o mal gerando o mal pelo contato. Quando as asas tocam você, não há esperanças quando as asas nos tocam. Tentamos. Com a ajuda da ciência. Veja essa jovem filha. Ela evoluiu para resistir ao roçar das asas. Há uma esperança. Nós a chamamos de gafanhoto do bem. Seus filhotes serão nossos agentes nas nuvens, acalmando os outros, quebrando a corrente de reação. Permanecendo como gafanhotos inofensivos. Vamos rezar pelo sucesso. O gafanhoto do bem. O gafanhoto do bem. O gafanhoto do bem. O gafanhoto do bem. Oi, Riga, onde pensa que vai? Não se preocupe, não. Não se preocupe, não.